Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vem comigo meu amigo, hoje eu quero te mostrar O caminho, o jeito certo pra essa terra melhorar Tem história, tem estrada, já provou o seu valor Tá do lado de quem faz, do lado de um trabalhador Catorze! Vamos junto meu irmão Catorze! Vamos formar essa nação Catorze! É muito mais felicidade 14, melhor pra minha cidade Vem comigo minha amiga, viva a nova geração Não queremos mais promessa, nós queremos solução 14 é compromisso, 14 é mais visão 14 é trabalho, força e determinação 14, vamos junto minha irmã 14, transformar essa nação 14, é muito mais felicidade 14, melhor pra minha cidade 14, 14 é PTP 14, pra fazer acontecer 14, 14 é PTP 14, o melhor pra você A cidade melhora, a gente sabe o que fazer Cada volta uma esperança para a gente, vem te ver Toda obra abre caminho, se o futuro vem chegando Vou vivendo minha vida e meu lugar se transformando 14, vamos junto meu irmão 14, transformar essa nação 14, é muito mais felicidade 14, melhor pra minha cidade 14, 14, 14 é PTP 14, pra fazer acontecer 14, 14 é PTP 14, o melhor pra você 14, 14, o melhor pra você Oh, 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 oh